E aí pessoal, eu sou o Alessandro e esse é o canal Até 3 Minutos Kong, Ilha da Caveira, que filmão, duas horas de duração, Samuel Jackson É uma reformulação, mas também é um remake, mas também é uma homenagem Eles pegaram todos os filmes que foram feitos até o olho de Kong Desde aquele primeiro da década de 30, do começo do século passado Até o último, o Peter Jackson E fizeram ali uma amostragem do que havia de melhor Juntaram também coisas com referências a filmes de monstros E cara, o resultado é sensacional Quem já ouviu falar do filme Apocalipse Sinal Que se passa na Guerra Vietnã, naquela cena dos helicópteros Tem uma referência claríssima e obscena desse filme Apocalipse Sinal Cara, o filme se passa em 1973 Na verdade ele começa em 1940 e poucos, na época da Segunda Guerra Mundial Aí tem um pequeno trecho nessa época, aí dá um pulo E aí o filme inteiro se passa em 73, naquele 70 E o que acontece? É logo após o fim da Guerra do Vietnã, em 73 E aí uma tropa americana é enviada à Ilha da Caveira Para escoltar uma expedição científica que está indo lá em busca de monstros Porque o cientista descobriu que a existência de monstros Ninguém acredita nele, todo mundo acha que o cara é maluco Ele tem uma empresa votada para isso E aí ele consegue convencer o senador amigo dele a patrocinar E o senador consegue que o pessoal do exército vá junto com ele lá Fazendo a escolta E aí os caras chegam na Ilha do Kong lá Lançando os sinalizadores para fazer mapeamento subterrâneo Para saber o que tinha no solo Só que isso aí são bombas E essas bombas acordam um certo macaco gigante Que está na ilha lá E ele acorda de muito mau humor E essa é a história do Kong E tem uma coisa muito interessante nesse filme Eles falam que o Kong Ele está em crescimento Que ele é como se fosse um adolescente ainda E que é o último remanescente da sua família Que foi massacrada pelos inimigos que são Como você pode ver no trailer, se não é spoiler Os monstros de verdade que é na ilha E o Kong seria uma espécie de anticorpos natural do mundo Contra essa invasão de seres do submundo Você já viu isso em algum lugar? Sim, exatamente Godzilla Porque agora o estúdio está fazendo uma interligação entre os filmes E o próximo filme Isso aí ficar nítido Nesse filme do Kong Vai ser Godzilla junto com o King Kong Meu camarada, você imagina isso Então, Kong, Ilha da Caveira Tem a fotografia sensacional A trilha sonora do filme Cara, rock and roll purinho nos 70 Tem de tudo ali, é muito bom O elenco, o perfeito Tem Samuel e Jackson, o cara é o bicho E tem outras pessoas no filme que você conhece Que são sensacionais Se eu for falar aqui, eu vou ficar o dia todo falando só isso Então, a dica de hoje do canal tem 3 minutos Kong, Ilha da Caveira Imperdível Corra, assista Assista o 3D, que o 3D está bacana Assista legendado Entendeu? Que vale a pena O filme está o bicho Muito bom mesmo E fique para a cena pós-créditos Que ao fim dos créditos Tem uma ceninha escondida lá Que vale muito a pena você ver E como eu disse, o estúdio pretende fazer O universo coeso King Kong e Godzilla Então, até a próxima Se você gostou desse vídeo Se inscreva no canal Dê uma curtidinha Divulgue para seus amigos Aqui embaixo tem um sininho Que você pode se inscrever Clicando nesse sininho E aí você vai receber Aviso toda vez que eu colocar um vídeo novo aqui no canal Eu sou o Alessandro Esse é o canal tem 3 minutos Obrigado e até a próxima Obrigado e até a próxima